Mesmo que os anos passem Até mesmo que a distância nos separe Ficarão dentro de mim Os momentos que felizes nós passamos Muitas lutas enfrentamos A inveja, o que levantou enfim Com o mestre aprendemos ser valentes Vindo a guerra de repente Jamais vamos recuar Pois singiu-nos de uma força unipotente Este Deus uniciente Certamente nós iremos triunfar Posso dizer Ninguém é mais feliz que nós Foi um prazer Tocar ouvindo a sua voz É encantar como cantamos Mas sentir o que sentimos E por isso estamos juntos Mesmo estando em outro lugar Sei que a saudade Um dia vai me visitar Ouça a ilusão Do mundo vir pra derrubar Perseguido ou desprezado Lembrarei que ao seu lado Descobri o dom divino O ato de cantar Seja humilde Nunca troque esta riqueza Não se esqueça Que a beleza Verdadeira é interior Muito embora muitos Não te compreendam O que Deus plantou em nós O mundo não pode entender Mesmo estando em qualquer Outra cidade Levaremos a irmandade O que Deus nos ensinou Aumentando essa corrente Excelente Mostrando a felicidade De cantar Pra quem ainda não cantou Posso dizer Ninguém é mais feliz Que nós Foi um prazer Tocar ouvindo a sua voz Quem cantar como cantamos Vai sentir o que sentimos E por isso E por isso estamos juntos Mesmo estando em outro lugar Sei que a saudade Um dia vai me visitar Ouça ilusão Do mundo vir pra derrubar Perseguido ou desprezado Lembrarei que ao seu lado Descobri o dom divino Descobri o dom divino O ato de cantar Posso dizer Posso dizer Ninguém é mais feliz Que nós Foi um prazer Tocar ouvindo a sua voz Quem cantar como cantamos Vai sentir o que sentimos E por isso estamos juntos Mesmo estando em outro lugar Sei que a saudade Um dia vai me visitar Ouça ilusão Do mundo vir pra derrubar Perseguido ou desprezado Lembrarei que ao seu lado Descobri o dom divino O ato de cantar Perseguido ou desprezado Lembrarei que ao seu lado Descobri o dom divino O ato de cantar